Que as bênçãos de Jesus permaneçam nos iluminando, tanto a nossa inteligência, quanto aos nossos raciocínios, e trazendo paz aos nossos corações. Eu sinto uma imensa alegria todas as vezes que venho nessa casa, muita alegria mesmo. Não que nas demais casas nós não nos sintamos bem, eu sinto bem que nos sentimos. Existem casas que também nos acolhem com muita alegria e a recepção é muito fraterna. Mas eu confesso para vocês que eu tenho um carinho muito especial pelo Jean. Desde o momento em que ele se estabeleceu em uma carpintaria. E isso para mim é tão emblemático. Nós falamos muito de Maria e falamos pouco de José e de Jesus carpinteiro. E como reconheço ser um reino muito implicível e que os divinos carpinteiros e Jesus, o carpinteiro morre, trabalha com todo carinho e paciência para com as minhas deficiências. Aquela casa, essa casa, portanto, lá, desde o primeiro momento em que visitei, traz uma emoção muito grande e um reconhecimento muito grande por estar com vocês. Nós nos reuníamos, agora, há muito pouco tempo, com muitos objetivos. Eram nós os inteligentes, os vivazes, pelo menos assim nos julgávamos, detratores do Cristo. Perseguidores, conscientes, achávamos, dos preceitos evangélicos de Jesus. Perseguidores, e não rara vez, nós fomos até o último momento perseguidor, cometendo também alguns crimes. Depois, mais adiante, novamente reunidos estávamos com a ilusória bandeira do Cristo para perseguirmos e continuarmos a cometer crimes em nome Dele. E no desenrolar natural do tempo, e no desdobrar-se das eras, nós, por misericórdia Dele, pela divina paciência e pelo amor deste divino pastor, nós hoje nos reunimos para um outro objetivo. Já não mais perseguirmos aqueles que pensam indiferente de nós, inclusive. Não mais levantarmos a nossa bandeira como sendo uma bandeira sectária, única detentora da pseudo-salvação. Nos aproximamos Dele para aprendermos com Ele a amar. E como Ele nos prometera, o Consolador, dizendo rigorosamente assim, Se me amais, atentai-vos e cumpri os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos encaminhe outro Consolador, que ficará convosco eternamente. E é justamente neste ponto de ficar conosco eternamente, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs para o diálogo de hoje. Ele não disse que pediria ao Pai outro Consolador que ficasse conosco durante a existência terrena. Ele falou que outro Consolador viria e que ficaria conosco eternamente. O que nos faz, portanto, refletir, além do caráter das verdades que a doutrina espírita nos enseja, irrefutáveis diante de qualquer pesquisa filosófico-científica religiosa, nós vamos ao princípio da eternidade destas verdades. Portanto, não são verdades relativas. A doutrina espírita, então, nos vem, não para ficar conosco para as coisas momentâneas, mas uma vez absorvida pela nossa consciência, absorvida pelo nosso coração, nas nossas reflexões e vivências, ela passa a ficar conosco eternamente. E não é uma visão sectária. Se não, vejamos. Vamos ao Consolador, então. No Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 6, nós temos o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Vinde a mim, todos vós, porque leva meu fardo e suave é meu julgo. O Cristo Consolador redivivo através da doutrina espírita amplia as nossas percepções. Já não somos mais, então, reivinderemos aqueles sectários de julgarmos que somente neste caminho teríamos a nossa, entre aspas, salvação. Mas entendemos a doutrina espírita com maior amplitude, em razão da verdade eterna e das verdades eternas que ela veicula, como sendo o caminho natural de todas as demais religiões. A ponto que, sem sectarismo, nós não nos alardiramos os detentores da salvação. O Espírito é consciente, abraça todas as religiões, compreendendo a forma de pensar do outro, querendo respeito para a sua forma de pensar particular, mas entendendo que estas verdades, por serem eternas, serão alcançadas paulatinamente, por todas as escolas de pensamento. Isso, no primeiro momento, parece algo arrogante de nossa parte. Nossa parte como espíritas, mas não. Durante muito e muito tempo, as pessoas com determinadas afinidades permanecerão nas suas escolas, com as afinidades que têm, mas absorvendo paulatinamente as verdades que a doutrina deseja. E de forma inexorável, porque essas verdades vêm através das conquistas da ciência, de tal maneira que, quando Divaldo Pereira Franco chama-nos a atenção para que nenhuma das verdades colocadas no aspecto científico da doutrina foi desbancado pela ciência humana até os dias de hoje, e ele interfere e diz, e não será. E não por secretarismo e arrogância de Divaldo diante da doutrina, mas por esse caráter de ser eterna, a verdade veiculada por ela. Isso nos traz um conforto ao espírito muito grande. Hoje, a ciência humana atinge a determinado patamar de desenvolvimento que nos permite acesso às informações em uma velocidade estrondosa. E essas informações tomam conta do corpo planetário como uma rede. Eis que o divino pescador lança sua rede sobre o óbito e atinge a cada um de nós. Já não podemos mais deter estas verdades. Não podemos mais, em um alto de Barcelona, queimar as obras, julgando que queimaríamos a verdade que ela veicula. E ela se estabelece paulatinamente. E este conhecimento, ele começa a tomar conta e atingir uma série de criaturas dos quatro quadrantes do planeta. Mais adiante, nós vamos à ciência médica. E a ciência médica, então, começa a colocar para nós, como preceito unicamente científico, a importância das vibrações mentais para a cura dos pacientes. Para pacientes que não sabem sequer que as vibrações e orações estão sendo destinadas a eles. Então, nós vamos ao Espiritismo, a este Consolador e as verdades que ele veicula, e ele nos ensina que estas vibrações, elas atingem ao corpo espiritual, ao perispírito, da criatura objeto destas vibrações e orações, absorvendo, então, estas energias refazedoras, em seja processo de tratamento e, possivelmente, cura. Isso está na codificação espírita. E a ciência, hoje, ela ardeia o que há de mais moderno na sua conquista, que é psico-neuro-imuno-endócrino imunologia. Mostrando que, através do psique, através dos movimentos no nosso organismo, movimenta-se os receptores, movimentos e energias curadoras que os receptores do organismo absorvem, levando cura. Mas isso não é papo mais de oriental, nem de homeopata, nem de espiritualista. É a ciência médica nos trazendo. E não é qualquer universidade. São as universidades mais desenvolvidas do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Nas universidades dos Estados Unidos, como Rochester, por exemplo, nós temos dois pesquisadores, Nicholas Coy e Robert Adler, que se unem para trazer o progresso do movimento das energias humanas para a cura. O que a doutrina espírita, de uma forma tranquila, já nos coloca desde a codificação, repetindo os ensinamentos de Jesus. Porque quando ele anuncia o novo consolador, que ele pediria ao pai que nos fosse enviado, ele fala que repetiria esse consolador aquilo que ele havia ensinado. vos fará recordar o que eu estou vos ensinando e vos ensinará outras coisas que, na época, nós não tínhamos condição de perceber. Esta mesma ciência faz com que, em outras universidades, como a Universidade de Iowa, eles peguem mulheres com câncer de útero, de ovário, e fazem pesquisas através das vibrações e do exercício do amor para a cura. já não é mais a casa espírita, já não é mais o conceito oriental, homeopático, espiritualista, é a ciência se aproximando da realidade do mundo espiritual. E estas mulheres são submetidas a terapias até então inimaginadas pela ciência oficial, a ciência médica, que não acreditava em absoluto que éramos capazes de modificar a nossa própria saúde através das nossas vibrações. E levam para estas mulheres convivência de fraternidade. E estes cientistas, conversando com elas, dizem é necessário que vocês, mulheres, comecem a ter mais alegria, conversem com as amigas e se reúnam para fazer o bem. E eles, através de pesquisas com metodologia científica humana, seguindo os preceitos da ciência humana, asseveram que, neste exercício do bem, não sabemos muito bem o porquê, vocês motivam e intensificam o funcionamento do seu sistema imunológico. E muitas curas são realizadas através disso. Porque, através do exercício do bem, aumenta a sua autoconfiança. E, além disso, outras coisas, dizem os cientistas, que nós não sabemos explicar. Aí nós vamos a Jesus, com a mulher amorruíça tocando as suas vestes, e ele perguntando aos discípulos quem lhe tocou. E os discípulos, Senhor, são tantos aqui, como vão saber, não, alguém lhe tocou. Porque eu senti sair de mim virtudes. Venha a doutrina espírita, então fala que, fora do amor e do exercício da caridade, que é o amor em movimento, não haverá para nós salvação. Para a nossa vida, para a nossa saúde física, mental, psicológica e espiritual, e para a nossa salvação, digamos assim, no aspecto de vida pós-experiência terrena. É a ciência. Mas a ciência vai um pouco mais adiante. A ciência vai lá no túnel de aceleração de partículas entre a França e a Suíça, quando partículas infinitesimais, partes do átomo que até então era indivisível, são colocados em aceleração magnética, em velocidade, aproximada da velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. E eles buscam o choque dessas partículas. E elas, ao se chocarem, elas se subdividem. Isso só existia na teoria. E um determinado cientista identifica uma dessas partículas, a menor até então identificada, que tem o nome, leva o nome dele, cientista que a descobriu, Higgs. E a ciência do mundo chama essa partícula de partícula de Deus. Dizendo que tudo é originado desta partícula. E nós vamos no consolador prometido por Jesus, que nos ensina no capítulo do estudo dos fluidos, dizem que existe um fluido cósmico universal, que dá origem a todas as formas materiais, nas suas combinações, e que este mesmo fluido pode ser movimentado também para a cura, tal como falamos das universidades de Rochester e de Iowa. e também pode explicar a composição da matéria. E que estes fluidos são trabalhados de tal maneira por eles e estudados, que eles têm que buscar outras metodologias. Sabe por quê? Porque o simples fato do cientista observar as partículas faz com que elas modifiquem o seu comportamento, que elas mudem de trajetória. E nós vamos de novo ao consolador dizendo para nós que estes fluidos são altamente suscetíveis às nossas potências a nossa vibração elétrica e magnética. E nós vemos então que a ciência de forma acelerada se aproxima cada vez mais da realidade do mundo espiritual. É chegada, portanto, a hora. Nós não vamos para a transição, nós estamos na transição. Mas todas estas conquistas da ciência que gradativamente serão absorvidas pelo pensamento religioso do planeta, todas estas conquistas se tornam em conquistas incompatíveis com o orgulho, com a vaidade, com a impaciência, com o apego à materialidade. todas estas conquistas começam a ser expostas e se colocam em sentido diametralmente oposto ao comportamento de grande parte da humanidade. De grande parte de nós. E nós então entendemos nas mensagens que nos vêm da espiritualidade superior que, por misericórdia, Deus, então, concede a abertura dos portais da espiritualidade inferior para o reencarne coletivo de espíritos altamente comprometidos, afeitos à matéria, afeitos à lascividade, à vulgaridade, com dois objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é a oportunidade para esses espíritos que, na convivência com aqueles outros que têm um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de conquista no campo ético, moral, eles possam alavancar também as suas próprias trajetórias evolutivas. E para aqueles outros que já têm um pouquinho mais de conquista no campo ético, moral, intelecto, moral, para estes é o grande teste. É um teste porque a porta é larga. E vem, então, de novo, o raciocínio, o pensamento em relação ao Cristo para que nós nos detivéssemos diante da porta larga, que nos tempos atuais parece-nos mais larga ainda, fazendo com que estes desmandos penetrem o ambiente que deveria ser sacrossanto do nosso lar através da mídia e o excesso da sensualidade, o excesso da lascividade, o excesso da violência, tomando conta dos nossos almoços e dos nossos jantares em família, das nossas tardes de domingo. e chega a tal ponto em que nós, optando por determinado caminho, nós busquemos na convivência familiar cada um por si com o seu celular iludido e afastado da convivência fraterna naquele mesmo seio familiar. Somos nós, então, hoje, testados. A imensa oportunidade deste momento para o nosso crescimento espiritual. Para todos nós, porque a espiritualidade também vem e nos assevera que grande parte de nós, não aproveitando esta oportunidade reencarnatória, para cá não voltaremos, pelo menos não tão cedo. Vamos ser, talvez, os alavancadores do progresso em planetas muito mais atrasados. Cabe a nós, então, a escolha. Não é um discurso apocalíptico. Não somos os alardeadores de Armagedon nenhum. Ao contrário, a doutrina vem e chama-nos a atenção para aquilo que nós gostaríamos ou não de ter nas nossas vidas, o que gostaríamos ou não de fazer. o que nos traz a casa espírita? Nos traz a casa espírita o desejo sincero de alto aprimoramento? Ou nos traz a casa espírita que nos levava anteriormente aos oráculos de Delfos, à visitação com as pitonizas, a recebermos de forma, sem nos esforçarmos, sem merecermos, portanto, às benesses do mundo espiritual? O que nos traz, de fato, a casa espírita? É o esforço que cada um de nós está fazendo para mudar o seu comportamento moral, ético? Ou para mantermos rigorosamente como sempre fomos? Neste particular, nós entendemos que diante da mensagem que a doutrina espírita nos traz, abraçam a violéstia. Saímos, então, da casa espírita para falar o quê? Para enxergar o quê? Aí vamos a Emmanuel, dizendo da característica patológica e a que a criatura não tem consciência que está doente. Que enxerga em um corpo são, a pequena ferida, são moscas espirituais. Diz Emmanuel, não sou eu. abelha que produz o mel, abelha que poliniza as flores, responsável pelos jardins do planeta, vão no pântano um charco pútrido e escolhem o lírio. A gente quer ser moço com abelha, como nos entristece, a mesma ilusão, repetindo as mesmas coisas sem sairmos do lugar. A advertência vem da doutrina espírita. E esse consolador, além de todos esses aspectos, ele nos traz um conhecimento inquestionável e até então não estudado, e que a ciência começa também dele se aproximar para estabelecer como rigorosamente verdade científica a reencarnação. Aí as coisas todas mudam. e a reencarnação vem gradativamente pari-passo com este desenvolvimento científico, porque a misericórdia de vida, a paciência crística, a sabedoria do pastor que haverá de ser único para um único rebanho, vai se aproximando é desta verdade. e nós através da reencarnação vamos ser obrigados a mudar certos conceitos. Como eu ser machista? Se na outra encarnação eu posso ser mulher? Falamos isso no Gbem, no final, rapaz, eu me cumprimentava um gostinho da sua palestra, para aquele negócio de ser mulher, eu não gostei muito. Eu falei, eu também não estou preparado para isso não. Confesso, porque ser mulher não deve ser brincadeira não. Trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filho e depois o marido ela fala assim, não faz nada. A maioria é assim, não é brincadeira. Não é fácil, carrega nove meses o neném que em regra geral é a cara do pai. Mas meu Deus do céu, coitada dessa mãe. Então, enfim, nós, como é que vamos sustentar um comportamento de preconceito racial diante da reencarnação? Eu sou negro e altamente preconceituoso. como eu vou falar para mim mesmo que a reencarnação eu posso ser branquinho de olho azul? E eu inverti propositalmente. Porque quando a gente fala de preconceito geralmente é do branco em relação ao negro. Mas é do negro em relação ao branco. Do índio, do amarelo, é da natureza humana. Como eu vou sustentar um preconceito religioso e eu dizer para você espírita médio da casa espírita e dizer o seguinte, Jesus está programando a outra encarnação você vai nascer num lar judaico ou muçulmano. Ou você falar para o muçulmano que ele será judeu ou vice-versa. Como sustentar essas diferenças? Como sustentar o apego excessivo à matéria dizendo que se você não usa adequadamente o que você tem nas suas mãos como recurso, você poderá estar do outro lado na outra existência e aquilo te fazer falta. Porque vai ficar programado para você que na outra existência é necessário o equilíbrio da equação. Então, hoje, companheiro, se você está passando a perda, segura, porque ontem você exagerou. Simples assim. E se hoje você está bonito, se segura, porque amanhã a coisa não pode ser diferente. Porque há necessidade do equilíbrio da equação divina cósmica. E a ciência, diante destas conquistas, até então, inimaginadas pelas mentes mais brilhantes, chega a uma conclusão de que, de fato, nós não temos um universo. já não falam mais em universo, fala-se então em multiverso. É o que a ciência faz. E os cientistas da NASA aos centros de pesquisa da Europa estimam a bagatela de cerca de 200 bilhões de universos. Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E a gente fica assim, como é que tem gente no mundo? E esquece, tem um universo pra caramba. Esquece. Tem muito universo aguardando para nós sermos os Cristos desses planetas. Ai, que maravilha. Mas não sou eu que estou dizendo, é Jesus. sois deuses. Faça brilhar a vossa luz. Porque fareis o que eu faço e muito mais. Olha só. Jesus, não aqui exagerou, não. Olha que maravilha. Imagina só. Tu está reclamando que tem um filho, dois filhos, três filhos, tu vai ter uma humanidade de bilhões de planetas pra cuidar. Hein? Escola pra todo mundo. Não é brincadeira. Olha que coisa fantástica. é a ciência se desenvolver. E não é por outra que a gente identifica no seio da Igreja Romana um expoente que a todos nós só faz trazer admiração. No seio do mundo oriental do budismo a gente tem ama. Ama. Que só faz trazer pra nós admiração. E a gente vê o amor de Jesus em todos esses pontos. Então, o futuro do espiritismo passa por tudo isso com tranquilidade. Ninguém tem a pretensão de que todos serão espíritas. Não é esse o caso. As afinidades, as sintonias permanecerão durante muito tempo. mas o importante o que é fundamental é que estes princípios veiculados pela codificação espírita gradativamente passarão a fazer parte da convivência planetária. Aí a gente entende espíritos do padrão de Biserra de Meneza agir como ele agiu. Não fazendo distinção como espírita de todas as criaturas independentemente das suas religiões. Mas podemos colocar ao lado dele Mala e Teresa de Caputá ou Mahatma Gandhi ou Saibaba. São tantos os avatares que o avatar supremo manda. Aí a gente entende o comportamento dele. Capaz de interpelado por uma mulher que passava necessidade não tendo mais o que dá todo mundo conhece esse caso talvez o mais famoso de Biserra tira o anel de formatura e dá pra ela pra que ela comprasse o remédio vendesse o anel comprasse o remédio que não tinha um centavo e com troco levasse alimento pra dentro de casa se esquecendo que dentro da sua própria casa não tinha comida porque ele não fazia distinção entre o filho dela e o seu próprio filho. Reconheçamos que a gente está um pouco distante disso. Não aqui no André Luiz lá no João do Cruz estamos distantes aqui não mas lá nós estamos. Então a gente começa a compreender essa grandeza dos comportamentos das pessoas do não julgar as pessoas e aí nós vamos a Francisco Cândido Xavier que com a sua humildade e grandeza nos assevera o seguinte abre aspas se algo o sofrimento tem-me ensinado é não julgar a ninguém em nenhuma circunstância. Vamos repetir? Se algo o sofrimento tem-me ensinado é não julgar ninguém em nenhuma circunstância. Jesus são criaturas que gradativamente deixam de existir para que Jesus exista através delas e é este o convite que ele nos faz. É rigorosamente este o convite para que nós então tenhamos no futuro da convivência da doutrina espírita o amor. Eu estou aqui muito vinculado em pensamento e vibração à cirurgia que a filhinha da Daniela daqui da casa está fazendo no Santa Tereza agora a Mileninha que carregando o Gustavinho que a maioria conhece caiu da escada e fraturou o cotovelo. Falávamos com ela agora há pouco e ela então pediu ah, queria tanto que você contasse o caso de Lia e Conceição porque ela teve uma afinidade com o caso através do problema enfrentado por ela do Gustavinho que a maioria da minha conhece e do Cefalinho e do Cefalinho problemas motores problemas de sentidos e eu então prometi a ela que falaria sobre esse caso e ela agora na mensagem disse você vai contar o caso? eu falei ah Dani você não vai estar lá ela amanhã eu estarei de coração então falando do Chico e do futuro da doutrina espírita reencarnação e amor a gente pensou esse caso narrado por Divaldo Pereira Fran que disse que em 1955 teve contato com o Chico e na conversa com o Chico o Chico passou para ele uma determinada história disse para Divaldo que chega para ele um espírito enquanto ele estava terminando a reunião uma das reuniões mediúnicas no centro e ele veio entrar no espírito de uma mulher vestida a dobreza espanhola do século XVII e quando ela se aproxima dele se apresenta e diz eu sou Conceição disse ela para o Chico não sei se a senhora conhece esse nome e aí quando se aproxima Chico sente uma emoção muito grande porque se lembra que a sua mãe quando enfrentava dificuldades e problemas dizia para os filhos assim ah quando eu estou enfrentando problemas e dificuldades eu me lembro de Conceição e o meu coração se pacifica e eu sigo em frente e passou a narrar a história eis que o nascimento de uma menina na região próxima a Belo Horizonte a época chamada Curral del Rey isso no século XIX fazendeira fazendeira filha de fazendeiros rica quando contava com 15 anos de idade um outro fazendeiro que morava distante também muito rico dono de basta extensão de terra de gado produção inteira e etc pela menina se encanta e pede ao pai da menina a mão da moça em casamento como era comum à época a data do casamento foi marcada e ela então depois da cerimônia de casamento vai de charrete para a sua nova residência distante da casa dos pais tivera visto esse rapaz duas vezes uma quando lá ele esteve pedindo a mão da menina em casamento e depois no dia do casamento na noite de núpcias ela teve uma ideia da patologia que o marido trazia tratava-se de um psicopata que a estuprou violentamente e que a partir de então nutria por ela um ciúme doentio de tal forma que em determinado dia ensandecido ele pega uma hacha de lenha em brasa e queima as partes prudentes dessa moça ela Conceição mesmo tratada assim ela gerou uma filha ficou grávida e esta filha deu a luz a uma outra menina no período da gestação ela não esteve com a filha grávida porque o marido não deixava no dia do parto como o parto se complicava muito e já se estendia muito chega uma notícia de que era necessário que ela com a filha estivesse o marido não teve alternativa se não deixar que Conceição fosse quando ela chega vê as parideiras as parteiras água quente as vacias buscando parto muito difícil até o instante em que a criança nasceu quando a criança nasce as parteiras se assustam colocam a criança depois de ter cortado o cordão umbilical no peito da mãe e a mãe quando vê a criança recém-nata dá um grito enlouquecida e como os pés da cama ficavam próximo à janela do grande quarto lança o neném pela janela era completamente retorcido a cabeça o rosto normais mas o corpo completamente deformado e retorcido uma constituição teractológica no termo médico monstruoso conceição dá as ordens para que cuidassem da filha sai dá a volta vai até onde a criança havia caído retira da placenta que ainda a envolvia e em um grito também de uma certa loucura abraça a criança e sai correndo por dentro do matagal nunca mais naquela região ouviram falar de conceição a criança ela mesmo batizara com o nome de Lia Lia e Conceição então agora estavam próximos a Pedro Leopoldo em uma região em uma região chamada Lapinha era uma reunião de algumas sete oito casebres taipa feitas de bambu com barro batido em água e ali moravam as duas ela então no dia que apareceu para o Chico pedir ajuda dizendo que era Conceição e que morava com a sua neta na Lapinha e que precisava da ajuda do Chico porque não era chegada a hora da partida delas e Chico a partir de então começa a cuidar das duas e diz para Divaldo Divaldo hoje nós vamos visitar Lia e Conceição era madrugada de domingo as reuniões aconteciam sexto e sábado domingo portanto já e nós vamos da companhia de confrades que vieram de São Paulo e vamos visitar Lia é linda dizia Chico os seus olhos os seus cabelos anelados e Divaldo fala que na sua mente começou a construir uma figura de beleza era a época de Rita como Gilda o maneio do cabelo e ele imaginou a fisionomia de Lia e foram visitar quando chegaram na Lapinha frio batem no arremedo de porta e quando a porta se abre era uma senhora nonagenária com um vestidinho sem forração por baixo estava frio de pés descalços lábios arrojeados e a esposa do confrade que era um dos três diretores do então próspero banco do estado de São Paulo tira um casaco de peles e veste Conceição foram então ver Lia que estava deitado também num arredeiro de cama feito de bambu cega surda muda com o corpo completamente retorcido que Divaldo pôde ver quando Dona Luísa mãe de Chico remove a coberta e Chico fala Luísa não faça isso ela tem pudor e veste novamente cobre novamente na presença do médium amor Chico ela não controlava os esfínteres urinava-se evacuava-se e Chico ia limpá-la cortava as suas unhas e começou a cantar para ela diz Divaldo que era uma cena linda digna do pincel de Rafael de Michelangelo a cena à vista naquele instante o senhor Francisco que o acompanhava vir assistir com eu tenho recursos eu também sou um dos responsáveis pela manutenção do hospital que faz caridade em São Paulo da Santa Casa de Misericórdia podemos levar linha para lá e diz Divaldo que ouvi uma das mais lindas uma das mais lindas lições de amor de caridade porque o Chico disse ah meu querido irmão que Deus te abençoe a prodigalidade mas se tu podes ajudar e não tem a condição para tal mande algum recurso para que não lhes falte o essencial porque eu tenho tenho muitos a minha clientela é vasta e aí quem sabe alguém para ajudar a casa eu aqui continuarei vindo e assim foi feito quando Divaldo retorna no ano seguinte e diz para o Chico Chico nós vamos visitar Lia e Conceição e Chico fala querido Divaldo agora não elas virão nos visitar e contou a seguinte história que concretizou o entendimento do quadro Lia e Conceição eram mãe e irmã recíprocamente de uma grande autoridade à época na Espanha do século XVII responsável pelo santo ofício tribunal da Inquisição e elas se dispuseram a apontar herdades posses para que o santo chamado tribunal fosse e levasse a fogueira e a tortura e ao estupro nas prisões tantas criaturas o tempo se desdobra e elas se reencontram na afinidade que as aproximava e no amor que elas tinham uma pela outra porque no oferecimento do deslocamento de Conceição o Chico assevera ah o amor das duas é muito grande um pela outra se afastarmos uma da outra em menos de dez dias a outra também sucumbirá vai uma depois outra no retorno de Divaldo quando ele conta o entendimento da história diz do Natal eu estava em casa depois da reunião e do atendimento quando me senti muito só Chico que tanto bem fazia regafais naquele momento se sentindo só eu escutava o rádio da vizinha tocando música de Natal o esfolcar dos fogos anunciando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e eu sozinho e me lembrei de Lia e Conceição coloquei alguns biscoitos nos bolsos um chocolate que eu mesmo preparei um pedaço de carne e fui tomei um táxi e fui até a Lapinha quando me aproximava eu escutei um coral de vozes angelicais crianças e identifiquei Eurípides Barçalufo mas na figura do precursor do cristianismo nos primeiros momentos que cantava junto comigo e dizia Chico que bom que veio porque aqui hoje é o Natal de nosso Senhor junte-se a nós para o Natal daqueles que nada tem porque nós temos tudo a agradecer Retornei disse o Chico para o de volta quando na reunião mediúnica no início do ano Dr. Bezerra se aproxima de mim e diz Chico termine as providências que estás fazendo e acompanhe porque é hora de levar Conceição perdão-lhe é hora de levá-la viemos buscá-la terminou a sua trajetória a oportunidade que temos de estarmos afeitos a esta doutrina o Consolador prometido por Jesus é imensa a nossa responsabilidade porque nenhum de nós espírita que tenha dois segundos de Evangelho e de Livro dos Espíritos da codificação das cinco obras codificadas pelo Insigne Allan Kardec acreditamos em reencarnação nós passamos a sabê-la e por sabermos é necessário modificarmos o nosso proceder e diante desse novo proceder nós só temos a agradecer obrigado Jesus pela oportunidade a nós concedida de nessa existência poder ter a doutrina espírita a nos embalar os sonhos trazendo-nos para a realidade da vida a vida material vislumbrando a vida eterna na qual nós já estamos obrigado então Senhor por essa doutrina de amor mas obrigado pela igreja romana são tantas as mãos samaritanas que lá nós temos são padres são freiras são dedicados ao exercício da caridade por eles também queremos te pedir Senhor muito obrigado por eles também existirem e serem trabalhadores teus mas queremos te agradecer pelos judeus pelos rabinos que em dias como hoje o dia do perdão buscam diante do entendimento que ainda tem sem saberem que já são cristãos na essência do exercício da caridade por eles também queremos te pedir mas te pedir pelos muçulmanos também tantas almas de samaritanos que trabalham não para serem homens de bomba nem mulheres nem desatinos mas cristão também Senhor das mesquitas cantando para a renovação dos seus irmãos ainda que levantando a bandeira de maomé são eles colocando-se de pé também cristão Senhor saberem Senhor obrigado pelas igrejas evangélicas onde encontramos tantos pastores tantos leigos tantos senhores senhoras pessoas sérias obrigado pelos trabalhos que eles fazem resgatando dos bares viciados perdidos prostitutas Senhor muito obrigado por eles também queremos te pedir obrigado pela forma de pensar oriental pelos budistas pelos mosteiros por toda forma de falar amém obrigado Senhor obrigado obrigado pelas igrejas pelos terreiros pelas religiões africanas obrigado Senhor pelo entendimento porque através dos pretos velhos das mamães das ciganas eles também exercem as mãos samaritanas e fazem com que o teu amor se estabeleça Senhor mas muito obrigado pela doutrina espírita que rompe o sectarismo e que nos ensina que fora da caridade não temos salvação para nós mesmos obrigado Senhor pelo futuro da humanidade que passa por esse levantar de realidade trazendo para cada um de nós um novo momento que nós Senhor sejamos aqueles que não falemos do que é errado ou do que está fora do lugar que tenhamos vista para ver o que é bom porque nós somos Senhor aqueles que somos candidatos a sermos discípulos de Deus nas versões de Deus ajuda-nos Senhor a sermos da rua em casa no trabalho aquilo que somos na casa espírita na reunião mediúnica quando a nossa voz é mais suave quando o nosso apeito de mão é mais fraterno quando o nosso abraço é mais carinhoso e compreensivo ajuda-nos então Senhor para que o entendimento que temos para com os espíritos em desatino na mediunidade das reuniões abençoadas das casas espíritas tenhamos também com aqueles que nos ofendem que nos perseguem os nossos detratores e que nós assim não sejamos para com ninguém Senhor da vida muito obrigado por essa doutrina querida por esta casa de André Luiz de amor e de fraternidade à beira do caminho obrigado Senhor então porque aqui um verdadeiro ninho de almas que buscam Senhor a tua luz para as suas próprias redenções no exercício da caridade nas bênçãos da oportunidade renovada então o futuro do espiritismo é vislumbrado pela ciência nas universidades americanas europeias pelos túneos de aceleração de partículas na Europa pelo desenvolvimento da medicina na tecnologia das comunicações nas pesquisas intergaláticas obrigado por nós já sabermos dos multiversos sem fim obrigado então Senhor porque em rima em prosa em verso nós precisamos reagradecer-te obrigado por sermos hoje brasileiros na terra do cruzeiro ajuda-nos então Senhor a não fazermos corrente com aqueles que sofrem a tristeza as vazelas e as dores ao contrário que sejamos os exercitantes dos amores abraçando a todos e aos médios aos psicógrafos aos dirigentes destas casas abençoadas que à beira do caminho em todas as cidades e pelo mundo levam o consolador obrigado Senhor muito obrigado por esta noite abençoada pela tua presença pela oportunidade que nós temos de conversar de aprendermos gradativamente a nos amar e gradativamente também a nos perdoar uns aos outros e a nós mesmos muito obrigado Jesus que Jesus nos abençoe agora é como a gente disse no início